Mano, o Lezinha vai mastigar nós, cês tão ligado né? Esse aqui é o que ajuda a ter move speed né mano, acho que eu vou fazer ele véi Aí eu consigo ficar ponta a ponta no jogo, tá ligado? Se o time quiser invadir ali, vamo Nelson, bora Quem é assim, tem as mudanças nos itens também na outra imagem, depois vai se terminar de ver Daqui a pouquinho Vem cá amigão, gostei de todo mundo Todo mundo tá indo junto O que esperar de um Lulu Soup será hein véi Olha lá, ele rola a bola, bastante inclusive Consegue dar um Qzinho nele? Nossa, você upou o W? E se eu parar o B dele de novo, de enjoado? O Fardal voa contra o Ben, pode correr pra sempre, mas o meu candidato continua Ele pega hein, ele pega Ele pega, ele tem que pegar Sai daí no Lulu Maluco Tadinho a Trox, mano Não vai conseguir chegar na lane Mas pelo menos muita gente flashou hein, mano Nossa, a Trox ainda decidiu dar B, mano Aqui galera, é um campo gank hein, mano, de maluco Kindred vai startar o dela agora, então eu tô com o tempo na frente Ô louco, meu, que é stun agora? What? Sabia desse não? Olha o Nunu, galera Olha o Nunu aprontando, mano Lá no mid Olha o Nunu pelo minimapa Olha o Nunu, galera Eu acho que a Kindred vai me invadir, então eu vou descer Olha a porra do Nunu, velho Meu amigo O que esperar do League of Legends do Super Server, mano É uma caixinha de surpresa, literalmente Tô saudade que eu tava jogando a Thalia, mano É mó gostosinha, apertava os botões com ela Olha o Nunu como vai, galera Olha ele como vai Matou, tá? Eu falo que matou Mais volta pra aqui, Twitch Prolei, mano Joguei mal aqui Era só ter guardado as skills, ó Vai dar merda isso aqui, não vai? Nossa, a Thalia A Kindred tá aqui, velho Eu achei que ela tinha invadido, velho Dei meu dano aí, Nunu Se você matar, tá bom Boa Pô, galera, mano Chequei aqui Bati na Flor Evidente Jurei que a Kindred tinha me invadido Bota fé? Pô, só não sei qual que faz agora Mas acho que deve ser Luden, né, mano? O momento é Luden Ah, opa, meu bombom de caramelo Mais um mês Mais uma chance de fazer melhor Já manda o salve do Chaco Porém, da forma mais magra possível TMJ, Deus tem o melhor da terra para nós Amei Agora você me vê Agora não vê mais Tá salvo aí, ô folgado Bil Obrigado pelos 16 meses Bandido Toma o Double Stone aí Mano, é Sentado de gostoso aqui Mano, olha onde tá o Nunu, velho Olha onde tá o Nunu Esse cara sabe de algo, mano Vou ter que ir lá acompanhar ele, mano É Zeta não, doido Olha o Nunu girando a bola dele, mano Olha o Nunu, velho Vamos lá que é da Eve Vamos lá que é da Eve Tem que ser da Eve Tadinho, foda que ele deve morrer lá, velho Um bom flash Bom passinho Caralho, jogou muito o cara, velho No meu time Esse cara não joga muito assim Agora nós jogou muito também Só sai, né galera Tá bom, já fizemos a play da Bão aí Tá bom Tem que nós inventar mais moda aqui, não No máximo, mete o pé Tem galinha do cara pra roubar Mas eu preferia fazer aronguejo Não vou roubar as galinhas dele não, mano Nasceu marca ali, tá ligado Opa Deu pra ver que essa talinha aqui sabe uma coisinha ou outra de LOL, né galera Uma ou outra Deixa eu ir base, comprar capítulo Bom, eu acabei de ficar forte, né velho Acerta Lux, qualquer um Nossa Lux Sério, brother Ô Lux, não vai acertar nada no cara, velho Morri também Porque tem uma Camille vindo Mano, as Lux do meu As Lux que joga contra eu, tudo é boa, mano As do meu time é tudo desse jeito, velho Nossa Valeu, Anzol Obrigado pelo resseme aí também, fio Mano, aqui a gente pulou pra roubar a marca Todo mundo ignorou ela, mano Meu Deus Que jogo é esse, velho Mano, o que aconteceu, velho Mano do céu Que porra é essa, fio Calma aí, velho Mano, o que aconteceu, galera Acho que essa Ninguém tem a resposta aqui A gente tá fazendo dragão lá Solo kill do prata Mano, isso aqui tá uma putaria, mano Desde o nível 1 Quem viu o nível 1, viu Desde o nível 1, tá uma putaria Deixa eu guardar aqui Porque esse cara pode invadir Esse é o aquecimento Pre-season da galera, viu Mas, mano, não ironicamente Jogo bom é jogo assim, velho Que tem putaria cedo, tá ligado Só que as putarias cedo Tava feia, né A galera tava errando muito os botão, mano Se nós acertamos os botão Desde o early game, mano O jogo era outro Ok, fio Vamos ver aqui que nós trama Hã? Pedir daqui a pouco, né Pode deixar que eu peça Hoje é marmitão aqui, hein, galera Ah, maldita ward, hein, mano A hora que eu ia tentar fazer Uma playnezinha, velho Pera aí Acho que eu vou base Gastar o mercado do futuro, né, mano Não deixar a marca pro cara Bora Porra Isso aqui Será que eu luto aquela marca Ou o arauto, mano Tá com muito cheiro de que a Kindred Tá lá, velho Ó, meu cérebro tá falando Que era pra eu apertar um R aqui Vambora Goiano é foda, hein, Brito Hum, era no top, né Ixi, esse maninho já desistiu Já de jogar, né, velho Mano, por que que tem uma karma aqui Me solando? Mano, por que que tem uma karma aqui Me solando? Ela real solou, pô Que isso? Que porra é essa? Tô a karma me solando No blue Por que? Como? Acho que eu vou apertar um R aqui, velho Só atravessar a parede Vamos ver Meu Deus Não atravessa, velho Mas por que não, será? Pô, mano Ela deve ter dropado o Ard aqui E ela tá agora De mão dada Fazendo aralto com a Kindred De certeza E os guerreiros Não conseguiam matar a bot, né, mano O Ezinha Misericórdia Ai, mano Tá com a cara que eu vou morrer Farmando isso aqui, velho Não, o cara foi top Humilde O Nunu vai dar o Romy dele Vamos acompanhar o Romy dele Eu vou com o C, Nunu Que eu gostei do C, velho O Nunu chegou Pena que eu combei o cara Na Ultimate da Kindred, né Se o combo fosse depois Acho que era mais inteligente Por que eles tão andando Como se fosse me daivar, hein, velho Aina Aiba, mano A melhor karma do servidor, mano Mas vocês conseguem ver o impacto Dessa karma ou não, mano Sem maldade Desde o nível 1 Nos mantras aqui, ó No Envade Desde toda a movimentação Que esse cara tá fazendo, mano O cara picou no Nunu Gancou mid nível 1 Pá, gancou top Nível 3 Pá Ai, a karma Que? Vou dar o Romy também Olha lá Nossa Vamos ver o que o Nunu tá pronunciando Ele falou Deus dá as vidas mais patéticas Para os seus palhaços mais pateta Não entendi, explica Vou dar um joinha Pro Ezinha só Vou embora agora Tá bom Coringô, foi isso? Calma aí, Ezinha Ah, galera Tô com moral Nem pra encostar no Ezinha aqui, mano Nem pra encostar no Ezinha Ela não tá com moral, mano Pô, cheguei lá Encostei no Ezinha Pensei pro tal Matou Ah, mas eu nem ganhei assistência, mano Que isso, mano Não, pelo amor de Deus, galera Sem moral nenhuma de partida Mano, eu vou apertar um R nessa caminha, velho Se eu ser solado, vai ser pai, velho E a chance é grande, tá? Vou ver pra onde que ele vai Quem que tava lá, né, mano? A Karma assustadora, velho Mata a Karma Mata ela Ela não vai morrer Ah, tá Achei que ela ia curar e flashar, velho Nem todos que vagam estão perdidos Tá tudo perdido, Thalia Você tá falando aí Mas tudo tá perdido, mano Que isso Porque o Gold tá negativo Por causa dessa runa aqui, ó Eu usei ela pra fechar um item Pera aí Tá tudo perdido, Thalia Tudo, tudo Pô, não faço nada aqui, né, velho E a Karma deve ter dropado o Ardys por aqui Olha lá Que medo de boa cara aqui, velho Opa Opa Lixezinho Por mim é dar a volta pra matar essa Karma, hein, mano Vou pegar a Kindred aqui Eu tenho que correr desse cara, velho O boneco dele dá mais dano Uh Escorregando aquele bombom mensal Pra compensar o baixo Valeu, mano Luiz Lanches Obrigado Valeu pelo resseme aí também Viu, meu lindo Mano Fiquei legal aqui, né Com os itens que eu tenho Eu tô legal, mas Acabou, né, galera Vamos ver aqui Olha lá Vai, Twitch Sapeca Glider Não, é Space o nome dele, pô Pera aí Ó, deu pra ver que o Ezinho Ardou aqui, hein, mano Safado Pera aí Ó, mano, só queria pegar uma Thaliazinha Dar uma passeada no mapa Apertar uns botão na hora do Gank Mas essa partida parece que nem Gank não teve, né, mano Porque foi mó putaria Ó quem tá aqui, galera Ó quem tá aqui Ó quem tá aqui, mano Vejamos quem tá aqui, mano De ladinho, véi Incomodando Valeu, Matheus Obrigadão pelo sub, viu, dog Ah, mano Ó quem tá aqui, galera O que é isso, Ezinha? Ah, mano Ó quem tá aqui, mano Bateram de ladinho, véi Mano, e papo reto, galera Agora que eu fui ver, véi A partida tem quase 50 kills E são 15 minutos de jogo, véi 44 no total, mano 44 kills em 15 minutos, véi Cês já viram isso no elo de vocês, mano Seja sincero, véi Se isso rola aí no elo de vocês também ou não, véi Esse aqui tá exagerado o tanto de kill, véi Todo jogo Todo dia Papo, mano Pera aí No bronze é pior Tá pouco, o cara falou Ah, que isso, mano Eu tava passando por ward, véi Que isso Tão até botando pink em cima do meu cadáver dali, galera Esse aqui já virou desrespeito já, hein, mano Que isso, mano Por favor, aperta sim Ah, 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 ah Eu sou o Coringa Miss cliquei, guys Ah, esse Nunu deu não no FF 100%, véi 100% que ele deu não no FF Que isso, mano Ah, foda Aquele Nunu tem um plano ali, véi Será? Deixa eu testar meu combo Se deixar testar, humilde Olha o combo Anufi, presta atenção Ah, a muscula tá até triste, mano Mano, essa karma já tá de deboche, hein, mano O cara só vem e liga as pedrinhas dela Não, de novo não, Camille Pô, não acabou de já tomar uma bomba ali, Camille Aí, ó Mete o pé Valeu, Isaac Obrigadão pelo seu sub, viu, lindo? Nossa senhora Acho que tem algo legal pra eu fazer, mano Que é fechar o muro aqui e fazer a Lux morrer Mano, o que que aconteceu? Quem vai morrer é eu O que que aconteceu, galera? Com o nosso LOLzinho, véi 19 minutos A partida teve 54 De 42 kills Eu participei de 12, mano É uma kill por minuto É quase uma kill por minuto, véi Uma morte Que isso, galera Olha Nossa Cisionova começando com o pé esquerdo Não, esse aqui não é a Cisionova ainda não Graças a Deus, mano Vamos ver esse cara aqui Essa aqui é o... É a pré-ciso ainda, né Imagina se fosse a Cisionova Imagina se aqui fosse a MD10 Você tá doido, filho